Aqui é o fado, é o fado pintinho ui ui, chamado pintinho ui ui. Aqui vamos, podia me dar uma hora, não há vida, não há vida. A dupla. A roupa daqui da manhã, a manhã aqui, são impressais. E vocês sabem o que é um pintinho ui 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 ui. Não é tão, por onde é deu, tem de ser assim, pois não há pena para isto. não é a vida